A gente passa entendendo agora a vida Quando encontra verdadeiro amor O cara escolheu uma renúncia e servo Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então não deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Não deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de camisa solta Deixa a minha estrela brincar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo que ser tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol A vida me ensinou a lutar pelo que é meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Tchau!